Estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com Tatiana Benitz sobre o livro Tem Espíritos Embaixo da Cama? Já já nós vamos perguntar para ela como é que é essa história, né? Mas nós gostaríamos, antes de retomarmos a nossa conversa, gostaríamos de convidar você a ser um divulgador da doutrina dos espíritos. Para que nós possamos chegar a lugares mais distantes, a pessoas que não têm como nós a bênção do consolo, da orientação, da informação, do esclarecimento, como estamos tendo aqui hoje e no decorrer dos nossos programas, você pode nos ajudar. Ligue, associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Você colabora para um mundo melhor, porque quando nós nos esclarecemos, nós nos libertamos. E quando nós nos libertamos, nós nos tornamos melhores. Então, colabore para um mundo melhor. 0800 12 18 38. Nós agradecemos a sua colaboração. Bom, Tatiana, tem Espíritos Embaixo da Cama? Como é que é isso? Por que não teria? A gente sabe que tem Espíritos em todos os lugares. E se tem no banheiro, na sala, no quarto, no quarto, por que ele não pode estar debaixo da cama, né? É claro que Espíritos mais esclarecidos, mais evoluídos, vão ficar debaixo da nossa cama, né? A gente só vai atrair um Espírito que vai querer ficar debaixo da nossa cama se a gente não estiver bem, se a gente estiver numa sintonia ruim. Então, pode até ter, não é uma afirmação, né? Pode até ter um Espírito debaixo da cama. A possibilidade existe. Existe. A gente só não pode afirmar que eles estão embaixo da cama, né? Sim, vai depender de como a gente está. Até da nossa conduta, né? Da nossa conduta, né? Do que nós pensamos, do que nós fazemos, de como nós agimos, o que nós falamos, né? Tudo isso atrai as energias para a gente. Então, a gente vai atrair Espíritos bons se a gente estiver numa sintonia boa. Se a gente estiver numa sintonia mais baixa, né? Uma vibração mais baixa, mais ruim, a gente vai atrair Espíritos dessa mesma forma, né? Sim, e aí eles vão brincar de assustar, né? Principalmente aqueles que têm evidência, né? Vou assustar. Então, tudo depende de como nós nos comportamos para atrairmos. Isso é até o encarnado, né, Tatiana? Que amizades nós atraímos? Depende da nossa sintonia, né? Da nossa energia. A energia positiva, a energia boa vai atrair Espíritos bons. Então, os nossos amigos encarnados, as pessoas que se aproximam de nós para ajudar, para fazer alguma coisa, são Espíritos que nós atraímos. E quando a gente não está bem, que parece que você fala, ai, hoje o dia não vai ser bom. Não vai ser bom. Não vai ser bom. Porque você já começou com aquela coisa ruim, e já falou, ah, meu dia não vai ser bom. Aí você já começa, já falou aquilo, já tropeçou, já caiu, já alguém já ligou, e daí você já xingou. Então, tudo isso faz com que a gente atraia, né? Sim. O pensamento é força, né? É verdade. E uma coisa interessante também é que quando você não se dá o respeito, isso é em qualquer situação da vida, seja com o desencarnado, seja com o encarnado. Quando você não se dá o respeito, você não tem o respeito do outro, né? Então, é assim, quando você atrai companhias boas, porque você é uma companhia boa, porque você se conduz bem na vida, né? Agora, quando você não se conduz bem, quando você não se dá ao respeito, então você vai atrair pessoas de mesma condição, né? Então, é a lei da atração, né? A lei da atração, isso mesmo. Bom, falando um pouquinho mais do livro, é interessante que você nos traz o flipbook. Vamos explicar para o nosso, eu acho que muitas pessoas, eu acho que os jovens até, os jovens até sabem o que é isso, né? Mas vamos explicar o que é isso, que é também um charme a mais no livro, é algo interessante, né? Para você brincar. Na verdade, eu quis trazer essa novidade para o livro, é uma coisa que a gente não tem, eu queria fazer alguma brincadeira, alguma interação com o leitor do livro e com o tema também. E o que a gente fez? Como a Laurinha, ela é um personagem que já existe no jornal, no livro, né? E já está sendo um pouco conhecida, eu quis fazer essa brincadeira com o flipbook. O que é o flipbook? É um desenhozinho que a gente colocou bem em cima, né? De cada página. E se você fizer o movimento de segurar e rodar as páginas, né? Com um pouquinho mais rápido, você vai ver o desenho se animando. É como se, é aquele movimento das cartas que você faz com as cartas, você faz com o livro, né? Quando você fizer, mais legal fica. Você consegue perceber o movimento, né? E daí você vai ver a animaçãozinha do que tem embaixo da cama, né? Que é o tema do livro. E é uma brincadeirinha que a gente fez, mas para a criança brincar, para os adultos verem o que, a brincadeira do que tinha embaixo da cama, né? Então, quanto mais rápido você fizer, mais legal fica a animação. Muito bom. Isso é o flipbook. Isso. Agora, uma outra coisa que é interessante, importante no livro, é que em cada história, né? Porque a história, a Laurinha, muitas vezes, ela recebe a informação de uma forma equivocada, né? Ela não interpreta muito bem, ou ela interpreta do jeito dela, né? E você coloca ao lado, sempre, né? O conceito correto da doutrina. Então, acho que isso é interessante, né? Uma das nossas preocupações é a pessoa que não é espírita, ou que está começando a estudar o espiritismo, ela não conhece aquela palavra também. A Laurinha, ela faz umas confusões, né? Isso. Então, ela entende palavras erradas, né? Então, a minha preocupação foi colocar como uma notinha de rodapé, que na verdade a gente não colocou no rodapé, a gente colocou ali do ladinho, qual é o significado daquela palavra que as pessoas não conhecem. E de uma forma clara, né? Também não é uma explicação científica, uma explicação mais breve do que exatamente significa aquela palavra. Então, tem algumas historinhas que são palavras desconhecidas de quem não é espírita e tem esse significado ali de uma forma bem simples para falar o que é, né? Até para estimular as pessoas que estejam interessadas ou que fiquem interessadas no assunto, para elas irem buscar um pouco mais aprofundado depois. Isso, instigar uma pesquisa. Isso, elas têm a noção do que está acontecendo, né? Porque para nós que conhecemos um pouco, pelo menos, da doutrina, quando ela apresenta essas palavras equivocadas ou distorcidas, nós já sabemos do que se trata, né? Então, até fica engraçada a história, né? Mas para quem não conhece, é interessante saber, né? Então, eu acho que isso é importantíssimo para ilustrar e para estimular o conhecimento efetivo da doutrina, né? É, porque a doutrina espírita, ela tem palavras que são diferentes, né? Na nossa rotina, então, uma psicografia, uma pictografia, as pessoas que não têm essa vivência, desconhecem. E nas historinhas, a gente também vai levar as pessoas a conhecerem essas palavras, mas de uma forma mais sutil. Só que como é uma palavra desconhecida, a gente colocou lá o significado ao lado. Muito bom, ótimo, isso é ótimo. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando um pouquinho mais sobre Tem Espíritos Embaixo da Cama.